Skinner beat I'm not like... É mentira. At血ca-te-tago At血ca-te-tehca-te-tê At anni crete-té-tê Atlet conserva Sokot mataku,マilку Sokot mataku Sokot mataku Sokot mataku Sokot mataku Sokot mataku Só como a tacu, tacu, matako Só como a пока já quer i与apu S.''A ''Amero pelo na cintura'' Só estás chocas, puxou, chocas Só estás chocas, puxou, chocas S objetivo jojou Sabe chorra A kleiner, sabe chorra Amigo bando um bando e sumi Só como a tacu Tá com matako Só como ataca, só quero matá-co Matá-se Esquipi Nalaí 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 Tira Tú 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri